E aí, meus amigos, quem falou que seria fácil, né? Tu é doido, cara. Aquele cacho que não é tão bonito, não. Ai, 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 a mais um dia, quinta-feira, chuva, semana toda chovendo. Eu tô virado num pato, velho. Um pato é sem churro, né? Eu tô virado num sapo, então. Só chove, cara, só chove, só chove. Desde domingo chovendo. É tenso, 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 tenso. Com chuva, olha, rua louca. Agora, minhas lãs tão tudo molhadas. Teve uma ali que eu carreguei a chapa de ferro. Eu abri minha chapa de ferro. E hoje ali, descarreguei, nem dobrei, deixei ela aberta no sualho mesmo, né? Porque não tem nem como dobrar sozinho uma lãs molhada. Porque daí tem que jogar pro chão, que é geral, não dá pra tocar em cima da carga, que nem eu costumo fazer. É só dobrar ali e enrolar em cima da carga. Como é que o cara vai fazer isso molhada? Ela pesando, ela já é pesada em si. Molhada, ela dobra o peso. Cheia d'água. Complicado. E estamos aqui na grilharina agora pra cargar. Cargar a Fênix. Não sei se vão pagar a batista ou mais, né? Porque muita chuva aqui, tá vendo? A sorte que eu tenho a alta longa ali. E é uma dobrada certinha. Espero que eu não esteja molhada. Vamos ver como é que vai tá. Esse negócio é chuvarada. É bom chuva. Precisa de chuva lá. Uma semana chovendo já, cara. Onde é que vai tanta chuva assim? Você tá doido, né? Vamos esperar aí chamar o irmão, o amigo, o irmão caminhoneiro pra carregar aí. Vamos ver o que vai acontecer, né? Ainda tô mudando o sistema. Essa bailarina já é enrolada. É pra tirar nota e coisa arada. E tão mudando o sistema ainda. Sai só amanhã da gente, né? É carregar pro Vênix. Tem que tá lá duas, meia, três horas da manhã. Olha, tomara... Só tomara que eu não pegue acidente na estrada. É só o que eu peço. É que eu não pegue acidente tranqueiro na estrada aqui. O resto, daí o resto eu me viro. O resto faz acontecer. Porque se pegar acidente, daí lascou. Daí não tem o que fazer. Não há o que faça. Tirando isso, né? Só o ouro. Pra acabar. Amanhã é sexta-feira. Vamos ver o que que vai dar, né? Tem dentista amanhã. Amanhã não, sábado, né? Ei, 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 ei. Sonho. Não dá de segredo, eu vou dormir. Enquanto eles não chamam pra carregar. Tchau, jogado. Uhul. E aí, graças a Deus, tem um carro carregado, amarradinho. Tudo dominado. Os guris lá devem ter ficado puto comigo, porque entra aí na frente de todo mundo. Não sei por que que entra aí na frente de todo mundo, mas entra aí. Estão lá ainda esperando. Não sei se tá bom. Vai esperar aí o dinossafiozinho. Estão trocando o sistema. Tá embaçado, filho. Tá embaçado pra caramba. Tinha que esperar aqui, não adianta, né? Já era meio enroladinha, gente. Olha o Roti Nailã. Cê tá doido. Não sei nem que hora é este. Deve ser quase quatro horas já por aí. Tinha que esperar ali liberar. Tinha que se sair a nota, né? Então nós vamos embora. Tinha uma bolachinha, mas eu comi tudo já, também. Deve ter deixado uma, espero. Tinha uma bolachinha, tchau, 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 tchau. Fala, meus amigos. Aí, ó. Essa subidinha aqui é só por Deus. Agora sabe demais que vai tombar. Eu acho que não tem outra subida. Se não há subida, eu não sei. Talvez essa aqui é a mais fácil. Então, não é muito fácil, né? Temos chegando aqui já, graças a Deus. Agora é uma hora da manhã. E o sol louro. É só chegar e esperar, né? Esperar os guris chegarem. Falaram que eu tinha que chegar umas... As duas horas da manhã, duas e meia, por aí. É, esperar eu chegar e... Depois de desamarrar e depois voltar pra dentro ali pra descarregar. Aí, de manhã cedo, vou dormir até umas 10 horas. Depois procurar a carga. Tiraram o carrinho que ficava aqui, ó. Carrinho abandonado. Corcinha. Comprei o paeiro aqui, ó. E a embalagem... Eu comprei só por causa da embalagem. Porque a embalagem é mais bonita de... Do paeiro. O paeiro, na verdade, não é bonita. E nem bom. É ruim. Bom, mas é ruim. Aí eu comprei pra... Cá da caixa. Achei muito bonita a caixa. Olha o carrinho, pessoal. R$28,00 no paeiro. Por causa da caixa, que bonita. Não tem cabimento, não traz peça. Mas aí, a caixa. Um pouco linda. Paeiro Minas Gerais. Tem um revólver atrás, ó. Perigo. Ó. De tesão, né? Carradinho, chegou o filé? Nossa, mas tá sujinho. Cê tá doido. Deu uma entortadinha pra lá, minha carga. Pouquinha coisa também. Bem entortadinha de leves, de leves.